Isso é Zé Cabelo, pai, pra tocar no paletão Tá legal, tá legal, eu, eu, é só o pastrão Eu, eu, tá legal, tá legal, eu, eu, é só o pastrão Eu, eu, dá outra aí, dá outra aí Só pra relaxar, só pra extrair, dá outra aí, dá outra aí É de barimba que eu vou curtir Aqui tá bom, traz outra garçom, é só o pastrão Tá tudo legal, tá rolando som, tá pintando o clima Curtir a mágica nos braços da mina Dá outra aí, dá outra aí Só pra relaxar, só pra extrair, dá outra aí, dá outra aí É de barimba que eu vou curtir Aqui tá bom, traz outra garçom Tá muito legal, é só o pastrão Tá rolando som, tá pintando o clima Curtir a mágica nos braços da mina Tá legal, tá legal, tá legal, eu, eu, é só o pastrão Eu, eu, tá legal, tá legal, eu, eu, é só o pastrão Eu, eu, dá outra aí, dá outra aí Só pra relaxar, só pra extrair, dá outra aí, dá outra aí É de barimba que eu vou curtir Aqui tá bom, traz outra garçom, é só o pastrão Tá muito legal, tá rolando som, tá pintando o clima Eu vou curtir a mágica nos braços da mina Dá outra aí, dá outra aí Só pra relaxar, só pra extrair, dá outra aí É de barimba que eu vou curtir Aqui tá bom, traz outra garçom É só o pastrão, tá tudo legal Tá rolando som, tá pintando o clima Eu vou curtir a mágica nos braços da mina A mulher foi embora e levou tudo do marido Agora o nome dele é Corninho Falido A mulher foi embora e levou tudo do marido Agora o nome dele é Corninho Falido Olha o sucesso aí Vem com Zé Cabelo Opa! Ele lá no par Bebendo e chorando Começou a falar O que tava passando Falou que levou ganha e que perdeu tudo pra sua mulher Agora está sem jeito e o nominho dele eu vou dizer qual é A mulher foi embora e levou tudo do marido Agora o nome dele é Corninho Falido As cabaleia Vem com Zé Cabelo Perê o nome dele é Corninho Falido Ele lá no par Febendo e chorando A pessoa fala o que tava passando Falou que levou ganha e que perdeu tudo pra sua mulher Agora está sem jeito e o nominho dele eu vou dizer qual é A mulher foi embora e levou tudo do marido Agora o nome dele é Corninho Valido A mulher foi embora e levou tudo do marido Agora o nome dele é Corninho Valido A mulher foi embora e levou tudo do marido Agora o nome dele é Corninho Valido A mulher foi embora e levou tudo do marido Agora o nome dele é Corninho Valido Olha o sucesso! E aí E aí E aí E aí E aí E aí